Um protesto realizado por um grupo de estudantes encerrou prematuramente a mesa em que o sociólogo Demetrio Manoli, colunista dos jornais O Globo e O Estado de São Paulo, falava sobre a questão indígena no Brasil e forçou a coordenação da Flica a cancelar a mesa em que o filósofo Luiz Felipe Pondé, colunista do jornal A Folha de São Paulo, abordaria o tema As Imposições do Amor ao Indivíduo. Segundo os manifestantes, que na tarde do dia 26 de outubro interromperam mais uma mesa da Flica em que os escritores Jó Caterrum e Tom Correia falavam sobre a velocidade da contemplação moderna para ler o manifesto, os articulistas não seriam a favor das cotas raciais nas universidades públicas. E 25 milhões de negras e negros a serem explorados. A curadoria do evento e alguns escritores que presenciaram o ato consideraram a atitude dos estudantes arbitrária por ferir o direito à liberdade de expressão. Eu entendo que toda ideologia que defenda que uma pessoa, qualquer pessoa, não possa se expressar, não possa se expressar a sua opinião, sendo que essa opinião não seja crime, porque eu entendo que ser, não estou dizendo que eu sou contra ou a favor das cotas raciais, mas se alguém se for contra, isso não é crime dizer que é contra. Então, é uma ideologia totalitária. Eu não tenho dúvida, eu conheço muito sobre ideologias, estudei muito, sou historiador, de que as pessoas que defendem esse posicionamento são pessoas de uma religião totalitária. Isso é fundamentalismo. Mas eu respeito, como a Flica respeitou, o direito de elas se manifestarem. Nós respeitamos até o direito de elas interromperem, de caçar a palavra do autor. Por que também nós respeitamos isso? Porque nós entendemos que essa é uma maneira extremamente contraproducente de calar alguém ainda no Brasil. Espero que o Brasil nunca seja um país totalitário. Se for, eu não estarei nele. Não terá espaço para pessoas como eu, para pessoas que pensam, que querem ouvir opiniões de todos os matizes. Essas pessoas não estarão no Brasil, estarão presas, mortas ou estarão no exílio. Quando essas pessoas que não querem ouvir, estiverem no poder. Entendo que, por outro lado, que nós nos comportamos sem violência. A Flica não usou de violência em nenhum momento para garantir que a mesa fosse realizada. Nós preferimos cancelar por questões óbvias de segurança. Agora, essas pessoas visavam que não falassem Demetrio Manioli e Luiz Felipe Pondé. Eu acho que essas pessoas calcularam mal, porque se tivesse 20 mil pessoas na Bahia, até hoje, que soubessem quem é Demetrio Manioli, o que ele escreve, o que ele pensa, dentro de uma semana eu tenho certeza que serão 2 milhões. Se tem alguma pessoa na Bahia que não tinha curiosidade, eu acho que a maioria dos baianos não tinha curiosidade por saber o que Luiz Felipe Pondé pensa de tão grave assim, para ter uma reação tão raivosa, eu acho que mais pessoas se interessariam. Eu quero lembrar que o homem que mudou o mundo no século XVIII, que mudou nossa forma de pensar, o francês Voltaire, era editado na Suíça, e seus livros eram contrabandeados constantemente para a França e lidos escondidos, porque o povo francês soube que aquele homem era proibido, eles queriam saber o que ele pensava, e quando souberam o que ele pensava, o mundo mudou. Olha, o que aconteceu é o que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos, está virando uma tradição, triste tradição, você impedir as pessoas de falar porque você não concorda com o que elas vão falar. Isso aconteceu, assim, a primeira grande manifestação disso foi com a blogueira cubana, a Ioannis Sanches, em que, enfim, foi vergonhoso para o Brasil, aquela manifestação de intolerância a cada lugar que a moça chegava. Você tinha uma orquestração de pessoas que estão dispostas a caçar a palavra do outro, e eu acho que é muito triste, quer dizer, é uma prova de não maturidade da democracia brasileira. pessoas que se julgam progressistas acharem que estão fazendo um bem para o país ao impedir, ao censurar, ao caçar a palavra dos seus adversários políticos. E chamam os outros de fascistas, quando fascista é justamente esse comportamento. É um comportamento profundamente autoritário, lamentável, triste, enfim, e é muito triste que tenha acontecido numa festa tão bonita quanto essa de Cachoeira, que é uma celebração da cultura, da diversidade, da tolerância, tudo isso que essas pessoas, enfim, infelizmente, eu acho que por uma... mais até por um equívoco mesmo, né, do que por uma má intenção, elas acabam cometendo. Eu espero que a gente passe por essa fase desagradável e chegue a tempos mais democráticos e mais tolerantes e tal, de discussão das ideias e tal, que é onde a gente deve chegar e precisa chegar como país. Lamentei o episódio que nós tivemos aqui hoje, uma pena que uma ação dessas acabe calando as pessoas, né, a gente poderia hoje à noite ter mais debates e mais conversas, lamentável quando isso acontece. Curador e organizador geral da Festa Literária Internacional de Cachoeira, o jornalista Emanuel Mirdá afirmou que o incidente não tirou o brilho do evento. Ele lembrou que as presenças da ativista política baiana Macota Valdina e do escritor angolano Pepe Tela, que falaram sobre as correspondências entre Angola e Bahia, ressaltando a importância da igualdade entre todos os povos, joga por terra o argumento dos estudantes, que chegaram a acusar a organização do evento de racismo. É engraçado que apenas um dia depois da Flica ser considerada por esse grupo que se manifestou como racista, isso é assustador, como revela o tamanho da incoerência dessa manifestação que aconteceu. Como é que a Flica pode ser racista, sendo que nós tivemos uma mesa com Macota Valdina e Pepe Tela, que não foi arranjada de última hora, estava programada com muita antecedência, como podem tentar distorcer isso. Não, a mesa estava programada desde o início do ano. Então, esse ano a Flica promoveu diversos debates literários. Nós vamos continuar trazendo as diversas correntes de pensamento, independente do que certos equívocos queiram distorcer o que nós fazemos, como acusarmos injustamente e contraditoriamente de racistas. Então, o evento foi um sucesso total, tivemos recordes de picos de audiência, temos uma fila maravilhosa aqui para a assinatura dos livros de Pepe Tela e o encontro com Macota Valdina. A tendência é só o evento crescer e promover mais e mais debates interessantes.